E amanhã é o dia nacional de incentivo à doação de órgãos. E a tecnologia tem sido cada vez mais uma aliada para aumentar as chances de sucesso dos transplantes que precisam do apoio das famílias de doadores. Dizer sim na hora em que a vida disse um não. Andresa nunca mais vai ver o filho. Nathan, de 22 anos, sofreu um acidente de moto há três anos. No hospital, os médicos constataram a morte cerebral. Foi nessa hora, de muita dor, que a mãe respondeu que sim, a vida podia continuar. Meses antes, Nathan tinha dito que era doador. Se eu morrer, eu quero que a senhora doe todos os meus órgãos, porque assim, outras pessoas vão ter mais tempo de viver com suas famílias e eu vou continuar viva. Então, no momento que eu fiquei sabendo do acidente, eu lembrei disso na hora. Segundo o Ministério da Saúde, o consentimento das famílias tem aumentado. Mas dá para melhorar. Nós temos falado muito de conscientização familiar. Se nós deixarmos a nossa vontade explícita, isso fica muito mais fácil, porque todos vão respeitar o que nós desejamos. Os médicos também dizem que o jeito de abordar a família no hospital faz toda a diferença. Existem equipes especialmente treinadas para isso. Esses profissionais sabem que os parentes precisam de tempo para assimilar a notícia da morte. E mais do que oferecer a opção da doação, devem esclarecer e confortar a família. É assim no Hospital de Base de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, referência nacional em transplantes. Aqui o índice de consentimento é mais alto do que a média. Oito em cada dez famílias decidem pela doação. O primeiro passo é explicar o que é a morte cerebral. Dois médicos diferentes fazem o exame clínico e mais o exame complementar. Então, nesse momento, a gente vai esclarecer o que é a morte encefálica, que isso é equivalente à morte. Tem que detalhar mais o processo, ser o mais claro possível, para que essa família entenda o que está acontecendo. E aí sim a gente entrar com o assunto da doação e oferecer para eles essa possibilidade. Essa é uma máquina de perfusão renal. Sem ela, a sobrevida de um rim seria de 48 horas. Com o equipamento, é possível prolongar por mais 72 horas. O transplante pode ser agendado no melhor momento para o paciente, para a equipe médica e até eventualmente para o hospital, que pode estar tendo algumas cirurgias urgentes. Então, tira essa emergência da realização do transplante rapidamente. E assim, as chances de rejeição diminuem. E as de uma vida normal aumentam. É o que diz o médico Luiz Augusto Carneiro de Albuquerque, diretor do Serviço de Transplantes e Órgãos do Aparelho Digestivo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Hoje tem maratonistas transplantados de coração, de fígado, de rim. Nós estamos falando dessa nova modalidade que nós estamos incorporando ao dia a dia do Brasil. E oferecendo a eles um ganho de qualidade de vida fantástico, maravilhoso. Eu acredito que essa é uma das grandes recompensas que nós, que trabalhamos nessa atividade meio maluca, temos. Os órgãos do Natan deram uma nova vida para pelo menos sete pessoas. E o coração generoso dele ainda ajudou a própria mãe a superar um pouco da dor. A saudade é muito grande, né? Mas eu falo assim, ele está um pedacinho vivo em cada lugar. Tem um pedacinho dele aí. A gente não sabe se é uma pessoa mais jovem, mais velha, mas tem um pedacinho dele aí. Ele está vivo.